Bem-vindos à Feira Culinária da Moranguinho! Minhas amigas estão premiando as comidinhas mais frutiliciosas do evento! Confira as placas perto de cada barraquinha para ver quem tem um desafio e um enfeite que você possa ganhar! Cotinhas de frutinhas Você já ganhou todas as recompensas desta receita! Mas, se continuar a concluir os desafios, você poderá continuar a redecorar sua barraquinha como quiser! Qual é o seu recheio preferido? Primeiro, coloque a farinha e o sal no processador de alimentos. Em seguida, adicione a manteiga em pequenos pedaços. Coloque um pouco de água gelada. O processador da ameixinha mistura automaticamente. É bem mais fácil! Misture com o processador até obter uma mistura homogênea. Cuidado para não misturar demais! Estique a massa com o rolo até ficar com pouco mais de meio centímetro. Não tão grossa, não tão fina! Escolha uma forma de biscoito para moldar a torta. Escolha uma fruta e arraste até a tábua de co... Amora preta! As facas da caixinha de framboesa cortam tão bem! Escolha outra fruta ou pressione a flecha para continuar. Uva Escolha outra fruta ou pressione a flecha para continuar. Mirtilo Coloque o açúcar na tigela. Adicione o sabor que fará da sua receita um estouro! Extrato de cereja Em seguida, misture as frutas e o açúcar até ficarem bem homogêneos. Bom trabalho! Espalhe a mistura de frutas na massa da torta. Toque nos alvos ao redor da torta para fechá-la. Não queremos que nossas frutinhas saiam da torta! Para cozinhar mais rápido, use o forno da Amora Linda! Leve a torta ao forno e asse por 30 minutos. Com a caneta de glacê da cerejinha, é fácil adicionar mais detalhes. Que glacê deixaria a torta ainda mais especial? Glacê de uva Consegue encontrar o ingrediente ou o item preferido nessa etapa? Consegue encontrar o ingrediente ou o item preferido nessa etapa? Fantástico! Fantástico! Consegue encontrar o ingrediente ou o item preferido nessa etapa? Consegue encontrar o ingrediente ou o item preferido nessa etapa? Você está arrasando na cozinha! Uma imagem minha ou das minhas amigas ficaria ótima! Arrasando na cozinha! Um quê? Flávio! Ficou frutinho lindo! Toque no seu docinho para comê-lo! Parabéns! Você ganhou uma fita azul! A laranjinha ficou impressionada! Ganhar uma fita azul significa ganhar um enfeite frutilindus para sua barraquinha. Marraquinha, quais enfeites vão deixar sua barraquinha fruta especial? Ficou fantástico!